Documentos classificados dos Estados Unidos, ou seja, ainda sob controle secreto ou ultra-secreto pelo governo, vazaram sobre a guerra na Ucrânia nos últimos dias. Os planos de guerra espalhados nas mídias sociais supostamente contêm gráficos e detalhes sobre entregas de armas e outras informações confidenciais. Documentos secretos que fornecem detalhes dos planos dos Estados Unidos e da OTAN para ajudar a preparar a Ucrânia para uma ofensiva de primavera contra a Rússia foram divulgados nas plataformas de mídia social. Foi o que informou o New York Times, em revisão detalhada. Analistas dizem que o aparente vazamento parecia uma operação de desinformação russa para semear dúvidas sobre a contra-ofensiva planejada da Ucrânia. Foi o que disse um funcionário presidencial ucraniano ainda na sexta-feira, Mikhailo Podolyak, que disse à agência de notícias Reuters que os dados continham uma quantidade muito grande de informações fictícias e a Rússia estava tentando recuperar a iniciativa em sua invasão. O Pentágono disse na quinta-feira que está avaliando a aparente violação de segurança. Segundo a secretária de imprensa adjunta, Sabrina Sigge, estamos cientes dos relatórios de postagens de mídia social e o departamento está analisando o assunto. Os documentos foram espalhados no Twitter e no Telegram e supostamente contém gráficos e detalhes sobre entregas de armas, pontos fortes do batalhão e outras informações confidenciais. Os documentos mostram que supostamente há 50 soldados britânicos e 14 americanos na Ucrânia. Não houve explicação sobre como os planos foram obtidos. As informações dos documentos têm pelo menos cinco semanas, com a mais recente datada de 1º de março, segundo o relatório. Os planos não forneceram ações específicas, como quando a Ucrânia lançaria a ofensiva. Um dos documentos resumiu os cronogramas e treinamento de 12 brigadas de combate da Ucrânia e disse que nove estavam sendo treinadas pelas forças dos Estados Unidos e da OTAN. Cerca de 250 blindados e mais de 350 veículos mecanizados são necessários para a operação. Os documentos classificados, pelo menos um dos quais tinha um rótulo ultra-secreto, foram divulgados em canais do governo pró-russo. As informações dos documentos também detalham as taxas de gastos com munições sob controle militar da Ucrânia. Inclusive, para os foguetes Haimers, os sistemas de artilharia fabricados nos Estados Unidos, que se mostram altamente eficazes contra as forças russas. Para os olhos treinados de um planejador de guerra russo, general de campo ou analista de inteligência, os documentos, sem dúvida, oferecem muitas pistas e insights tentadores. O relatório citou analistas militares que alertaram que alguns documentos parecem ter sido alterados em uma campanha de desinformação da Rússia, com um inflacionando as mortes de tropas ucranianas e minimizando as perdas do campo de batalha russo. Kiev disse que o presidente Zelensky e as principais autoridades de segurança discutiram maneiras de evitar vazamentos de informações militares em uma reunião na sexta-feira, o que sugere que os documentos são verdadeiros. O gabinete do presidente não disse que houve um vazamento e não se referiu ao relatório do New York Times. Os participantes da reunião se concentraram em medidas para evitar o vazamento de informações sobre os planos das Forças de Defesa da Ucrânia, disse um comunicado da presidência. Se gosta do nosso conteúdo aqui no canal, nos ajude doando qualquer valor para a nossa chave pix, canalaramiritarov.com. Isso vai ajudar em muito nosso trabalho diário, pois a plataforma infelizmente limita a monetização e o engajamento dos vídeos. Ao que parece, ou os dados foram violados no percurso, ou há agentes duplos infiltrados na comitiva do alto escalão dos Estados Unidos ou da Ucrânia. O aparente vazamento ocorre enquanto os combates continuam na cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia, que foi uma das batalhas mais mortais da guerra até o momento. Há também hipóteses de ser apenas contra a inteligência americana para induzir a Rússia a um erro maior. Um slide datado de 23 de fevereiro vazado está rotulado como Secret No Foreign, o que significa que não foi feito para ser compartilhado com países estrangeiros. O vazamento dos documentos classificados representa uma violação significativa na segurança, que pode atrapalhar o planejamento militar ucraniano. Como muitos deles eram fotos de documentos, parece que foi um vazamento deliberado, feito por alguém que desejava prejudicar os esforços da Ucrânia, dos Estados Unidos e da OTAN. Embora os analistas ocidentais tenham minimizado sua importância estratégica, Kiev enquadrou sua obstinada defesa da cidade como uma forma de desgastar as forças russas antes da esperada contra-ofensiva reforçada por armas avançadas fornecidas pelo Ocidente. O presidente russo, Vladimir Putin, chamou a invasão de uma operação militar especial necessária para eliminar os nazistas e defender a Rússia de um Ocidente hostil. A Ucrânia e seus aliados chamam isso de guerra de agressão não provocada. O conflito matou milhares de pessoas, destruiu cidades e desestabilizou a economia global. Milhões de ucranianos fugiram para nações vizinhas, enquanto outros foram deslocados internamente. Mas os documentos vazados parecem ir muito além do material altamente confidencial sobre os planos de guerra da Ucrânia. Analistas de segurança que revisaram os documentos que caíram em sites de mídia social dizem que o tesouro crescente também inclui slides e informações confidenciais sobre a China, o teatro militar indo-pacífico, o Oriente Médio e o terrorismo. O Pentágono disse em um comunicado ainda na quinta-feira que o Departamento de Defesa estava investigando o assunto. No entanto, já há interferência direta dos militares de alto escalão dos Estados Unidos na corrida para deletar todos os documentos disponíveis, principalmente no Twitter. Talvez o vazamento seja mais uma contra-informação ou desinteligência para induzir a Rússia a manobras forçadas para marcar alguma posição ucraniana ou algum outro objetivo decisivo na linha de frente no extremo sul do país, limites com a Crimea. Mas tudo indica que os documentos realmente são confidenciais e reais, pois Washington e Kiev ficaram muito descontentes e desconfortáveis, já que pediram para as informações serem deletadas às mídias e Kiev pediu para seus militares tomarem mais cuidados com seus planos. Se inscreva no canal e ative o sino de notificação e siga nosso canal no Twitter e no Instagram pela arroba área militar off. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho